E quem diria que esse vídeo de comprinhas de choval, parte 2, sairia tão rápido, gente? Gente, é muita emoção e a gente tá simplesmente amando compartilhar essa fase da nossa vida com vocês, né? Exatamente, eu nem esperava que ia sair tão rápido. Então se você não acompanha a gente lá no Instagram, a gente postou tudo. Eu fui pra São Paulo com o meu noivo e assim, gente, foi bem em cima da hora, né? Foi, foi só a gente, eu fiquei planejado, então acabou que a gente passou na 25 de março, eu e meu noivo e eu aproveitei pra fazer algumas comprinhas. Gostaria de ter comprado mais, mas como foi bem em cima da hora e tudo mais, a gente fez algumas comprinhas, né, irmã? E é claro que eu fiz pra mim, pra mim, irmã. Lembrou de mim, muito amadinho. Gente, cobrei tudo duplicado, fiquei lá no WhatsApp mandando pra ela. Nossa, louco, usa aquilo, gente. E os preços de laço? Não tem evolução, né, irmã? Nossa, na hora que ela começou a me mandar, eu falei assim, irmã, pelo amor de Deus, traz pra mim. Preço muito bom, né, gente? Gente, os preços muito em conta, então a gente aproveitou aí pra fazer uma comprinha de algumas coisas e a gente vai mostrar pra vocês. E por coincidência também foi tudo duplicado, tudo igual, porque ela não foi junto, então assim, acabou que eu comprei pra mim, eu comprei pra ela. É, e nossos gostos são bem parecidos, assim, a proposta que a gente quer pra nossa cozinha é parecida, não é igual, mas é parecida, então assim, num futuro próximo vocês vão ver, né, irmã? Mas teve muita coisa fofa, gente. Então, bora lá assistir? E vamos à primeira comprinha. Lembrando que aqui a gente comprou tudo duplicado, então a gente vai mostrar seis xícaras, mas no total foram doze. Isso mesmo, gente, seis pra minha casa e seis pra casa da Gê, tá? Exatamente. E compramos essas xícarazinhas de caputino, gente. Olha que coisa mais linda. Não é só uma xícara, é a xícara, né? Olha esses detalhes, que linda. Eu achei o tamanho dela ideal e cada uma saiu por seis reais, foi cinco e noventa e nove. E o total do kit deu mais ou menos quarenta reais. Muito linda, gente. Sério, gente, muito em conta. E a gente chegou a olhar antes, a gente tava olhando até umas mais básicas, né? A gente não imaginava que ia encontrar ela tão linda e por um preço tão bom. O próximo kit é da Liorra. A gente tá apaixonada pela essa marca e pelas coisas que essa marca tem, gente. E compramos kit de tacinhas para licor. Olha isso. Sério, a nossa cristaleira que lute, né, irmã? Que lute, porque eu vou comprar assim, nem sei se eu pego no licor, mas tô comprando. Não, tá comprando, enxoval é assim. É, gente, ó. Lembrando que a gente comprou duplicado, tá? Então esse daqui que eu tô mostrando é da minha irmã. Mas ela também tem, tá? Mas eu também tenho. Olha isso. Olha que xodó. É uma tacinha pequenininha, né, que é pra tomar licor. E depois a gente pretende encontrar a dela maior, né, irmã? Exatamente. Que aí dá pra fazer o jogo, dá pra fazer uma mesa posta. Muito lindo. Nossa, falamos juntas. É, nossa conexão. E assim, eu estou apaixonada por todos os itens da Liorra. Quero ter muita coisa da Liorra na minha cozinha. É, gente. E o preço foi mais chocante ainda, porque esse item, esse jogo, né, com seis tacinhas, foi R$28,50. Sério? Então, sim. A vontade era de trazer mais, irmã? Era. Era, mas infelizmente eu fui de avião. E não tinha como. Mas assim, voltarei pra comprar mais. O próximo item foi uma petisqueira. Na verdade, a gente está apaixonada com várias petisqueiras. Então, eu posso dizer que essa é a nossa primeira petisqueira de muitas, né? Com certeza, gente. E essa, ela é perfeita pra você colocar molhos. Sim, então... Olha isso, gente. Olha isso, ó. Aqui tem uma, tá? Tá aqui dentro da caixa. E essa aqui é a outra. Elas são iguais. E olha que coisa mais fofa. Olha que xodó. Aqui é de porcelana. Muito linda pra colocar molhos. Muito linda pra fazer uma mesa posta. Aqui é de bambu, que a gente ama. Então, assim, a gente amou. Foi R$55. As petisqueiras, normalmente, são mais caras. São mais caras. E assim, o preço está muito bom em relação aos outros lugares. Então, assim, amamos, aprovamos. Olha a embalagem. Ela é dessa marca. Bom gourmet. Gente, eu amei. Achei a qualidade de tudo. Já temos petisqueiras. Mais um item para a mesa posta. Da Lior também, que foi essa molheira, que foi R$16. Gente, R$16. Vocês têm ideia disso? Olha isso. E aqui a gente já colocou a minha da G aqui em cima. Olha que amor. Olha isso. Olha que charme. Ela é bem pequenininha para colocar um molhinho mesmo, para fazer aquela mesa posta bem bonita. Para receber as fracitas. Olha. Olha que lindo, gente. Muito fofo. E a gente também já estava namorando há muito tempo essas molheiras na internet. Também, Dali. Foi um super achado, simplesmente. E descanso de panela é muito bem-vindo por aqui. E eu posso dizer que agora, pelo menos, eu já tenho três. A gente tem. Sério. E olha esses modelinhos que a gente comprou também, de bambu, que foi R$3,00. Então, esse escrito Love. Aí comprei dois. Muito perfeito. Gente, R$3,60 cada. Olha isso. Home. Home. E esse com uma panelinha. Aí eu comprei dois de cada. E mostra ele por baixo, irmão, porque ele vem ainda com os pezinhos. Tá vendo, gente? Pra não ficar em contato direto com a pedra. Ainda veio com os pezinhos. E nós pegamos três pra cada, né? É, ó. Todos têm pezinhos. Olha aqui. Coisa mais linda. Amei. Lindo. Inclusive, até arrependi. Queria ter comprado mais. Esse a gente ainda não abriu, gente. Não vamos abrir, porque vai ficar guardado, né? Mas são porta-copos de bambu mesmo, tá? E ele foi R$30,00. E olha que lindo, gente. A qualidade, vocês não têm noção. A gente ama, né? Esses detalhes em bambu. E tem alguns materiais, gente, que imitam bambu, né, irmã? Que você viu lá. Esse é bambu mesmo. Então, vocês falam, ah, R$30,00. Mas não, gente, ainda tá barato, tá? É, tá em conta. Pesquisem na internet pra vocês verem. Por ser de bambu, tá bem em conta, assim, o valor. A gente adorou. Depois quero comprar mais. Vem quantos porta-copos aí? Vem seis. Seis porta-copos. Então, comprei um pra cada. Depois eu acho que eu vou comprar mais. Com certeza. Com certeza. E esse item já apareceu no vídeo anterior, mas, né, irmã? Você encontrou lá ainda mais barato. Eu encontrei lá mais barato. Ele foi R$12,00. Foi R$12,00. É, gente. E a gente já tinha comprado um na Shopee. A gente já pretendia comprar mais. E agora eu comprei. Então, vamos ter dois pra cada, né, irmã? Isso, gente. É um suporte de pratos. Então, ele montado fica assim, tá vendo? Pra você organizar os pratos aí em cima do armário ou dentro do armário. Até mesmo pra decoração, se você tiver prateleiras na sua cozinha, fica bonito. Assim, vai colocar um jogo de pratos bem lindo. Então, assim, amei. Amei também. Vai ser muito útil e além de lindo. E esse foi o vídeo, gente. Um pouquinho das nossas comprinhas. A gente amou. Estamos super felizes com essa nova etapa da nossa vida. Isso mesmo, gente. Hoje nós fizemos até um formato um pouco diferente, que mostra mais nos detalhes. Estilo um vlog mesmo. E caso vocês tenham gostado, assim, desse formato, conta pra gente aqui nos comentários. Isso. Porque esse é só o segundo vídeo de uma série de vídeos que ainda vai ver sobre esse tema. E a gente pode ir melhorando cada vez mais. Então, assim, pode deixar seu feedback, seu comentário, que estamos abertas a melhorias. Isso mesmo. Então, é isso. Beijinhos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.